Vamos de informação, a informação ao vivo, homicídio em Monsenhor Gil. Um jovem foi assassinado na zona rural do município e a vítima teria ligação com o tráfico de drogas. O Tony Black tá pronto? Ele tá ao vivo? Ele tem essa informação. Ô Black, vem pra cá novamente pro telão do balanço geral manhã. Black, cê tá ao vivo, hein? Cê tá ao vivo. Avisa lá o Black que ele tá ao vivo pra ele passar essas informações pra gente. Avisa lá ele, por favor. Avisa o Black, gente, homicídio em Monsenhor Gil. Mais um caso que deixa a população piauiense preocupada com essa sensação de insegurança. Mais um homicídio registrado. E a vítima tem essa relação com o tráfico de drogas. É isso que preocupa. Tá aí, ó, imagens. Imagens na sua telinha. Vem, Black. Vem aqui pro telão do balanço geral manhã. Quais são os detalhes? É a violência. É a violência, não é isso, Black? Em Monsenhor Gil, quais as informações é com você? Você tá ao vivo, Black? Muito bom dia, mais uma vez. Três Oliveira, minha apresentadora querida. Olha, na verdade, você está com a razão. A violência está campeando no nosso estado. Nós tivemos várias mortes durante o final de semana, no início de semana. Agora é a vez de uma pacata cidade. Aliás, ali é apenas uma zona rural, é apenas uma extensão da cidade de Monsenhor Gil. Um homem é executado com pelo menos cinco disparos de armas de fogo. Até porque, Tracy, e você que está do outro lado, três homens foram até a casa de Felipe e lá ele foi executado. Informações iniciais apontam que o jovem teria ligação com o submundo das drogas, do tráfico. E aí, presume-se que este seja o verdadeiro motivo da sua execução. Ali, como eu disse, zona rural de Monsenhor Gil. E esse jovem tem que virar página. É, Tracy, ele ou vira página ou ele vai terminar também envolvendo a sua família. Porque os homens andavam em cima de uma moto e ainda de um outro veículo de quatro rodas. A moto foi abandonada no local onde Felipe foi assassinado e o carro abandonado em uma outra zona rural ali de Monsenhor Gil. Agora, a polícia está à procura desses três homens envolvidos na morte de Felipe ali no município de Monsenhor Gil. Portanto, você tem toda a razão. A violência toma de conta aí, portanto, de várias cidades do interior do estado do Piauí. A partir de agora, a polícia civil já está nas investigações. E, Tracy, além desse caso do Felipe, que foi assassinado na zona rural de Monsenhor Gil por três homens, nós temos daqui a pouco... Espera aí, aguarda aí você que está do outro lado da tela e você, minha apresentadora preferida, que eu vou trazer um outro caso. Aguarda aí que venha um outro caso. É só você aguardar. Três, volto com você. É o nosso ilustre Tony Black em cima do fato. É isso, Black. Volta com informação. Você tem prioridade aqui na nossa programação. Combinado? Está aí, gente, homicídio marcando essa cidade pacata de Monsenhor Gil. Que situação, hein? Está complicado. Eu quero saber o que você de casa está pensando nessa quantidade de crimes aqui no Piauí. O número é 869-9801-6591. Veja bem, a polícia, ela é atuante, sem sombra de dúvida. Mas tem casos que são difíceis de evitar, não é verdade? É uma morte que acontece dentro de um bar. É uma morte em um local onde a polícia não entra dentro de uma residência. É complicado, viu? É muito complicado. Esse caso aí foi em via pública. Fica esse questionamento. Precisa-se de uma investigação para saber os detalhes. Três homens aí, não identificados. A gente vai acompanhar ao longo do dia esse caso e na nossa programação. Mais detalhes para você. E você aí, de casa, segue interagindo aqui com o nosso BG Manhã do Povo. E aí, de casa, segue interagindo aqui com o nosso BG Manhã do Povo.